Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar pra vocês aí hoje como instalar aqui um papel de parede animado Esse que eu instalei aqui, ele tem um somzinho aí também, mas o som você pode tirar também se você quiser Tem outros aqui também que eu já deixei instalado Esse aqui, por exemplo, o movimento dele é mínimo Dá pra ver que tem um mínimo movimento nas estrelas Vamos ver um outro Olha esse que bacana também Esse aqui, você consegue controlar pelo mouse Então, um efeito bem bacana E basicamente é isso aí, vou mostrar todos também Olha, efeito de chuva, que bacana Então, vamos pro vídeo, né? Vamos ver como é que faz aí pra fazer a instalação aí do programa E como faz também pra você poder baixar esses papéis de parede aqui Beleza? Então, vamos lá Bom, então bora pra instalação Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Você vai clicar aqui pra baixar o programa Aqui você vai clicar em download ou baixar, né? Aí eu vou vir aqui em documentos Em documentos Nova pasta Papel De parede Clicar no abrir Abrir novamente E salvar Se o seu já começar a baixar direto Em alguns casos aí Ele vai baixar direto Aí você vai clicar aqui Mostrar na pasta Na hora que ele terminar de baixar Você vai vir aqui em copiar Aí você vem em documentos Botão direito Novo Pasta Vai ser direto Papel de parede animado Entra na pasta papel de parede Né? E Vem aqui e colar Tá? No meu caso aqui, como ele deixa eu escolher Então é mais fácil, né? Mas algumas pessoas não colocam essa configuração Então ele já Baixa geralmente aqui na pasta downloads Então pra ficar bonitinho A gente vai lá Copia Vem em documentos Cria uma nova pasta E cola dentro Aí eu terminou de baixar Eu vim aqui com o botão direito Extrair aqui Acabou de extrair Eu vou vim aqui e vou excluir esse arquivo Vou entrar aqui na pasta Vou entrar aqui Ele tem duas versões 32 e 64 Aí pra saber qual que você vai usar Você vai vir aqui Opa Este computador Botão direito Ele tá pegando duas pastas Não pode Tem que ser aqui Este computador Propriedades Aí ele vai mostrar aqui Sistema 64 Então o meu é o 64 Se o seu aparecer 32 É 32 Fecho Volto lá na pasta documentos Papel de parede Entro aqui nele Então eu vou abrir aqui o 64 Aqui eu vou escolher Português do Brasil Clico aqui no vamos Aqui você pode deixar em baixa mesmo Se o seu computador for muito bom Você pode deixar em média, alta Mas eu acho que mesmo assim ainda dá pra deixar no baixo Iniciar automaticamente Não precisa mexer aqui Beleza, tá instalado Aí a gente vem aqui ó Na engrenagem Aqui ó Nós vamos colocar Pausar Se você abrir um outro programa Ele vai pausar O nosso papel de parede animado Aqui Outro aplicativo Também a gente vai clicar aqui Em parar Pra liberar memória Mesma coisa aqui Na tela cheia Se você tiver com outro aplicativo Ele não precisa estar rodando lá no fundo Porque senão Vai comer processamento aí Aqui esse de áudio Pode silenciar E aqui Nós vamos colocar 30 Ok Beleza Já está configurado Agora A gente vai voltar aqui Nós vamos abrir essa página aqui do workshop Vamos deixá-la aqui aberta E vamos Abrir uma nova guia Vamos entrar no site da Steam Aqui Nós vamos vir em Comunidade Mercado Opa Mercado não Comunidade Oficina Aí aqui nós vamos colocar Wall Paper Aí Esse aqui ó Wallpaper Engin Você pode também pesquisar Ah Eu quero por exemplo Sky Que é a célula Ele vai te dar alguns aqui ó Vou pegar Vou pegar esse Copio o endereço dele aqui em cima Volto aqui no workshop Colo ele Download Clico aqui nesse botão amarelo Clico agora aqui no azul Vou lá na mesma pasta ó Documentos Papel de parede Wallpaper Entra aqui nele Venho aqui na pasta Projects My Projects E salvo lá dentro Beleza Já salvou Se eu clicar aqui na pastinha Mostrar na pasta Eu vou vir aqui ó Botão direito Extrair aqui Ou Extrate here né Se tiver em inglês Beleza Já apareceu Volto aqui ó Olha Já tá aqui ó Eu vou baixar o outro também Esse Copio o endereço dele Volto aqui Colo Download Baixar Clico aqui no azul Já tá aqui na pasta My Projects Vou salvar Volto aqui nela né Que ela já tá aberta E agora qual que é O número Ah tá O 23 já tá aqui ó Então agora Vai ser esse aqui Então vou vir aqui no extrair aqui Beleza Já tem dois ali E tem dois aqui Então apareceu ó Bom Então aqui você tem um menu Você pode né Digitar aqui como eu fiz Eu vou escolher aqui Mais um Acho que eu vou pegar Vamos ver isso aqui Aí eu vou clicar aqui pra baixar Vou baixar lá na mesma pasta Terminou de baixar O nome dele Ele começa com 17 né Já veio direto aqui pra ele Extrair aqui Opa Cliquei errado Extrair Aqui Aí o ideal É que você Feche e abra De novo o programa Tá No caso que já apareceu Olha que legal Conforme eu mexo o mouse Ele movimenta Interessante Aí você pode ir brincando Você vai lá Baixa aquele Da sua preferência Depois pra trocar é fácil Você vem aqui e troca Esse aqui não funcionou Os outros aqui estão funcionando Bacaninha né Então a gente vai ficando por aqui Não esquece aí de dar like no vídeo Se inscrever no canal Comenta aí embaixo se você gostou Ou não gostou E é isso aí Valeu E é isso aí